É quase o segundo grau, vamos resolver essa questão. O A é sempre quem está acompanhando o X ao quadrado, no caso aqui é 1. O B é sempre quem está acompanhando o X elevado a 1, no caso aqui é menos 1. E o C é sempre quem não tem X nenhum, no caso aqui é menos 20. Delta é igual a, aqui a fórmula, B ao quadrado, B é menos 1 então, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 20. Delta é igual, menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 20 é 80. Menos com mais, menos, menos com menos, mais, mais 80. Delta é igual a, 1 mais 80, 81. Agora, vamos fazer uso dessa fórmula aqui. X é igual a, menos B, quem é B? Menos 1, menos 1, mais ou menos, raiz de delta, delta é 81, 1 sobre 2 vezes A, vezes 1. O A é igual a, X é igual a, menos com menos, mais, mais ou menos, raiz de 81 é 9, sobre, 2 vezes 1, 2. Então, X linha é igual a, 1 mais 9, dividido por 2, que é igual a, 1 mais 9, 10. 10 dividido por 2 é 5. X, duas linhas, é igual a, 1 menos 9, dividido por 2, 1 menos 9, menos 8, menos 8, dividido por 2, menos 4. Solução é igual a, abre chave, menos 4, ponto e vírgula 5. Fecha a chave. Ah, como é bom estudar matemática. A, como é bom estudar matemática. E aí